Marcos, boa noite, mestre, boa noite, Marcos. Minha pergunta, e se o que dizem por aí que a InfraCommerce quer ampliar a quantidade máxima de emissões de ações em cerca de 700 milhões para 5 bilhões, por verdade, vai continuar sócio? Eu não sei, não sei qual é a motivação deles, eu não sei o que eles estão pretendendo. Aumentar o número de ação, só para dar uma ideia do que você está falando, se eles forem dividir aquelas 700 milhões para 5 bilhões de ações, é uma mudança no número, não faz sentido. Se for um aumento de capital, como é que eles vão fazer aquele aumento de capital? Se for para converter dívida em participação, se eu for tirar o peso de um endividamento para virar a participação como sócio, pode ser, dependendo dos termos do acordo, pode ser bem positivo, certo? É uma conversão de dividenção, eu deixo de ter que pagar juros, eu deixo de ter pressão de alavancagem e passo a ter mais sócios do negócio. Não sei. Falta informação para querer julgar o quê? Vai fazer um follow-on. Quem é que vai comprar um follow-on nesse preço agora? Em que ponto vai estar agrupamento? Tem renegociação de dívida ou não tem? Porque antes da renegociação de dívida é muito menos positivo querer fazer um aumento de capital do que depois da renegociação de dívida. Esse é o problema. Esse é o problema que a galera fala a coisa sem entender metade da informação, certo? Aumentar 700 milhões de ações para 5 bilhões não quer dizer nada, sozinho. Você tem que saber por que vai aumentar, como é que vai aumentar, qual é a lógica disso. Se for aumentar para transformar dívida em ação e eu deixar de ter uma dívida, eu vejo como um aumento de capital qualquer, certo? A gente tem ali a conversão de algo que eu teria que pagar em financiamento e que eu pago com a ação e o antigo credor meu vira sócio. Eu não vejo como um problema. Não vejo como um problema. Depende, levando em consideração que os termos não são absurdos, mas eu não vejo como um problema. Você deixa de ter o peso do financeiro, você abre o horizonte para poder tocar a empresa, certo? E ganha sócios na situação, os credores viram acionistas. Não vejo como um problema. A questão é essa, que a galera fica confabulando em cima de coisas que não tem nada de informação ainda, certo? Não tem nada. Não tem um fato relevante da empresa falando sobre isso, certo? Tem uma ata de uma reunião, parece, que falaram da possibilidade de votar numa GEC e nem foi convocado ainda, esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que não existe uma informação e a galera fica procurando informação. Entendi. Não entendo.